Vai! 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 Não que fácil minha negada! Vai lá, rapaziada! Beleza, jóia? Tudo chique? Rapaz, nós estamos aqui, ó! O caminhão está virado de ponta cabeça ainda, o rapaz, vamos instalar uma leira agora! Estamos aqui no clubinho, olha aqui, ó! Ô, rapaz, ontem é o seguinte, quando eu vim de lá, para nós dar continuação no vídeo, é... quando eu vim de lá do coisa, lá onde nós carregamos, eu parei aqui na frente ficar contra mão, eu tenho que trocar o cinemático, tenho que fazer um negócio e tal, e em cima da pista não tem como, né, rapaz, trancando tudo! Eu digo, não, eu vou lá na frente, faço o retorno e volto e encosto aqui, onde eu estou encostado aqui para o rapaz mexer, mas isso já foi ontem, tá? Que nós carregamos ali, que vocês assistiram o vídeo, já foi ontem, hoje é outro dia, só para atualizar vocês, beleza? Vou contar para vocês o que aconteceu, vou mostrar para vocês isso aqui, ó! Tá? Essa ali era a minha calça, essa minha botina... Aí! Bora que eu vou contar a bolsa aí no vídeo aí para frente aí! Bora para a vinheta então! Rapaz, então como eu estava contando para vocês, esse cara que está aqui, ó, esse cara que está aqui, hein? Eu já pedi para vocês, para vocês se inscreverem no canal dele, como é que é o teu canal? É o canal Rodrigo França YT! Rodrigo França YT, né? Era o canal das trilhas, tu mostra as tuas pinturas, as tuas coisas e tal! E o porquê que eu estou falando isso? Agora volta para cá! Olha o dom da arte lá, ó! Meu Deus! Olha o cara que encaiou aqui, ó! Não perca nenhum detalhe no canal! Vira aí o nome do canal, pô! Rodrigo França! Olha aí, ó! Quebrou até um... Esqueci o nome ali! Tem cinto que dure! Meu Deus do céu! Como é que tem que me trazer a inchada para desatolar o homem lá? Cadê a inchada? Meu Deus! Que situação que cheguei! Olha o nome do canal aqui, ó! Chama! Ai! Vou pegar inchado! Fecha a porta, hein! Tá aqui, ó! Melhento! Aqui, ó! Isso aqui que vai te salvar! A máquina tá na espera lá, ó! Coitado tá agoniado! Quer ir embora descansar! Não para sair terra aí, maluco! Ah! Não para sair terra, hein! Não vou ligar o caminho, não! A gente tá vazando lá naquela bandida aí! Tem uma hora pra começar! Vamos ver o que acontece aqui! Não vai fumar só na cara, ó! Porça! Acho que é só dirigir, vai! Olha aí! Então! Fala aí! Qual que foi a... A treta? É! O cliente quer que nós entrega! Nós entrega, né? Bota! Tem que mudar aqui, não é, bota? Tu tira depois, não! Ah! Zulibnei! Ah! Que foi enterrado recente aqui! Não! Pode entrar que é firme! É firme! Não! Pode entrar que é firme! Acabou de ser uma caçamba daqui, agora carregada! Pode entrar que é firme! É firme! É! Vamos ver lá! Meu Deus do céu! Aqui tem até um tanque! Não vai nem pra frente nem pra trás! Oi! Ei! Parei! Rapaziada! Então! Aí ontem eu parei na frente aqui! Pra mexer ali não dava! E eu fui fazer o retorno! Fomos lá na frente! Fui lá no posto! Só que esses retornos aqui são muito apertadinhos! Com essa carreta! Eu já falei nos vídeos! Eu não gosto de fazer! De torcer muito! Esse retornozinho em cima da pista! Isso aí me dói! É bucha! É balança! Até inclusive eu vou fazer uma carreta! Um vídeo ali! Falando sobre a manutenção da Canguru! Manutenção da Vanderlei! Esse eixo fixo! Que gira! O que é manutenção maior! Como surgiu a Vanderlei! O porquê! Qual é a vantagem! Canguru! Falando sobre isso! E aí por isso! Que eu não gosto de estar torcendo! Eu faço 30 manobras! Pra poder fazer uma volta! E aí o que que eu pensei? Do lado do posto! Tem um terreno vazio! Cascalhado! Com pedra! Eu entro ali! Faço a volta! Volto por dentro do posto! E saio! Daí eu já não estou mais fazendo o retorno! Eu estou vindo de dentro do posto! E atravesso a pista! Foi o que eu fiz agora! De manhã! E aí! Só que quando eu fui nessas pedras ali! Nessa coisa toda! Tem aquela laminha! Aquele negocinho assim ó! E cascalhado e pedra! É só lá em cima! Onde eles ainda vão construir! E tem uma rua! Uma estrada do lado! Mas o terreno mesmo ali era aterro! Eu não sabia! Olhei assim! Pá! Tal! Se fosse tempo bom! Passava de boa! Sabe aquela laminha! Aquela natinha! Vai para trás! E vai para frente! E fica! E fica! E tal! Aí eu digo! Sabe o que? Ficar patinando aqui ó! Olha o Clebinho! Liga para o cara da máquina de novo! Ele vinha aqui dar uma ajudadinha! Uma puxada aqui! E aí! O cara da máquina foi lá! Mas não foi aquilo ali! Foi outro rapaz! Mas não deu certo! Não deu! É... Vocês vão entender no final do... Mais para frente do vídeo aí o porquê que não deu! Acho que faltou o operador ali! E cinta fraca! Arrebentou também! Arrebentava! Mas depois no final a cinta não estava arrebentando! A máquina não tinha força para puxar o caminhão! Não tem cabimento de negócios! O caminhão não estava do lado! E aí! Só para dar uma ajudinha! Ela não estava arrastando um caminhão de morracima! Dá aquela ajudinha ali! Capaz que a máquina não tinha força! Tanto é que a máquina que foi tirar hoje! É... Teve um momento ali que era para dar mais! Só uma esticadinha! O operador puxou o caminhão! Estava sem o maneco puxado! Estava solto! O próprio operador deu uma puxadinha no caminhão para trás! Para vocês terem uma ideia de como que estava! Né? E... Não saiu! E aí! Foi anoitecendo! E foi passando e tal! Isso já era oito e pouco da noite! Gente! E o caminhão estava ali! Porque essa máquina demorou para chegar! E nós tentando! E não deu! Não deu! E tal! Aí eu disse! Faz! Sabe o que? Tem coisas que não adianta insistir! Nem nada! Eu vim aqui só para colocar o maleiro! E ia vazar! Banco! Essas coisas a gente ia fazer depois! Outro dia! Aí eu pensei assim! Deixa esse caminhão aí! Ninguém mexe porque está enterrado em mim mesmo! E amanhã eu vou lá na Top Truck! Boto o maleiro! Faço o banco! Deixo tudo o que tem que fazer! Descarregue na sexta! Porque sexta eu não ia fazer nada mesmo! Porque hoje é quinta! Carregamos lá na quarta! E aí! Eu digo! Sossegado! Não adianta estar indo olhando e tal! E dando pegada! E fazendo coisa! Às vezes um caminhão ele quebra! Ou acontece qualquer coisa! Nesses mínimos detalhes! Nem atolado não está aí! Esse caminhão não sai! Deixa plantadinho aí! Não esquenta muito a cabeça não! Só que esse carinha que está aí! Ele ligou para a mulher dele! A mulher pegou o carro! Foi lá levar uma enxada para mim! Ele levou uns pastéis! Porque na verdade eu não tinha almoçado no meio dia! Saímos de lá dentro da caçol! Descarregamos o piso! Fomos lá para dentro da... Para carregar! Eu combinei com o cara a primeira hora da tarde! Eu não vou estar parando para almoçar e tal! Fui direto lá para carregar! Aí carreguei! Saí de lá quatro e meia da tarde! Passei aqui! Clébinho e tal! Tomei um cafezinho ali! Café mesmo! Como diz o povo aqui debaixo! Deixou a paradinha! E fui para... E fui ali fazer essa presepada toda! Então isso já era altas horas da noite! Não quer dizer que eu estava ali cavucando! Mas eu estava esperando! Toda máquina vinha! Mexe daqui! Mexe lá e tal! E aí... Já era altas horas da noite! Eu estava ali! O cara levou o pastel para mim! A esposa dele queria ir lá no posto para eu... Para comprar água para mim! Para mim ir lá buscar! Vai sair? O que ele está falando ali? Ele disse que ficou bom aqui o caminhão! Ah... Aí ele queria ir lá comprar água para mim! O cara... O cara assim ó... Dez tá! Espera aí! Ele quer abrir aqui! O cabrinho queria entrar para fazer umas piadas aqui! Então... É... Esse cara aí é dez tá! Assim ó... A gente vai conhecendo pessoas! Vai pegando afinidade! Vai ficando bacana! Vai ficando legal! Então... É... Eu estava conversando agora de manhã! Eu disse que a gente vinha aqui na Top Truck! É... Não é... Vim numa loja de acessórios! Eu fiz uma amizade com os caras! Eu não conhecia! Eu não sabia onde era! A gente faz uma amizade! Rola um negócio! É bacana! E aí como é interessante! Veio! Eu estava lá! O cara saiu daqui! Ele é funcionário aqui! Não tem nada a ver! Ele foi lá! Para... Para ajudar! Literalmente ajudar! Ele foi lá para ajudar! Ele foi lá para... Para ver o que eu precisava! Ele levou o pastel! A mulher queria ir lá para buscar água! E... E da noite! E como é que está! E não sei o que tal! De manhã cedo! Ele é que falou com o cara da máquina para ir lá puxar! Entende? Então... É muito legal! E aí... Como ele tem um canal no Youtube também! E aí eu digo... Pô! É uma maneira de retribuir! E não custa nada! Não custa nada vocês... Dar um... Um like lá para o cara lá! Se inscrever no canal dele! É um cara humilde! Dez tá! Dez! Eu... De uma pessoa! Eu... Já falei nos vídeos! Eu não sou uma pessoa muito boazinha não! Eu sou uma pessoa meio ruim de lidar! Eu sou de pegar na corda! O cara que pisa no pé! No calo comigo! É... Leva um tempo! Eu não sou um cara que carrega uma água! Nada! Mas... Eu... Eu fico meio ressabiado! Eu sou meio difícil de lidar! O cara que fala uma bobagem! Entende? E ele... Esse cara é dez tá! Cara... Todo ele! Todo ele! Mas como tem... Quem tem o canal é ele! Então eu queria retribuir de alguma maneira! A minha retribuição! Quem vai pagar é vocês! Eu faço a dívida e vocês pagam! Então eu... Gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal do... Rodrigo França! Rodrigo França lá! Show de bola tá! Se vocês puderem fazer isso aí! Eu agradeço! Pra nós fazer o canal do... Do carinha subir! Cara humilde! O cara que merece mesmo! Ó! Tudo de melhor na vida dele! Beleza?